Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública que a TVE apresenta diariamente de segunda a sexta-feira, das 18h30 até as 19h. Aqui a gente responde e atende questionamentos dos nossos telespectadores sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês mandam as perguntas para cá e sempre a gente tem algum especialista da área para responder sobre as questões de vocês. As dúvidas que os nossos telespectadores têm a respeito de qualquer um desses assuntos que eu acabei de mencionar, são dirimidas aqui no programa, durante o programa. Está bem? Então, vocês mandem as perguntas. Pode usar qualquer um desses endereços que está aí na tela. Consumidorempauta.com.br, que é o nosso e-mail. Pode mandar também pelo nosso telefone 3230 1530, ou então pelo WhatsApp que é 984516352. Está bem? Mandem as perguntas para cá, a gente vai respondendo. A gente não, os advogados que estão aqui no programa, respondem as perguntas e quando não dá, vocês já sabem, a gente deixa para a semana que vem as perguntas que a gente não pode responder hoje. Cada uma dentro do seu dia, nos seus horários. Está bem? Então está, estamos combinados. Hoje nós vamos tratar aqui de direito do trabalho. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem? Boa noite, doutor Pedro. Boa noite todo especial aos nossos queridos telespectadores. E já o doutor Marcelo já anunciou aqui que hoje nós temos uma visita também, uma novidade, que é o doutor Pedro Marcon, que vem pela primeira vez no programa. Boa noite, doutor Pedro, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer e uma honra participar do programa. E gostaria de deixar registrado um beijo e abraço a todos os meus familiares e amigos que estão nos assistindo. Que bom. Então está. A gente já disse aqui exatamente como funciona o programa, já botei até os óculos, porque tem muitas perguntas aqui e sem eles eu não vou conseguir ler as perguntas. Então, vamos lá. A primeira pergunta, doutor Marcelo, é do telespectador Danilo, que mora na cidade de Guaíba. Ele diz que trabalhou durante um ano e sempre descontaram as minhas contribuições. Quero saber se eu posso movimentar meu fundo de garantia por tempo de serviço, pois fui informado que só depois de quatro anos terei direito de movimentar. A pessoa tem que esperar quatro anos para movimentar o FGTS, doutor Marcelo? Não, não é necessário. Na realidade, todas as hipóteses de movimentação de saque e de uso do fundo de garantia estão previstas lá na lei do próprio fundo de garantia. Dentre elas, a gente pode destacar como as principais, por exemplo, nos casos de despedida imotivada, nos casos de encerramento das atividades das empresas, para uso no pagamento de financiamento do sistema financeiro de habitação e também, aí nós entramos na pergunta, nas hipóteses de inatividade da conta vinculada do fundo de garantia. O que é uma conta vinculada em nativa? É uma conta vinculada que não recebe depósitos. Ao contrário do informado na pergunta, quatro anos, não. São necessários apenas três anos de inatividade. Então, vamos imaginar aquele cidadão que se despediu, que pediu demissão lá em 1º de janeiro de 2016 e aí Machado, ele resolveu abrir uma empresa dele, ele foi lá ser aquele famoso marido de aluguel aquele, sabe? E aí, ele começa a progredir com a empresa dele e se não houver mais nenhum depósito de fundo de garantia até 1º de janeiro de 2019, essa conta será considerada, para todos os efeitos, uma conta inativa. E ele poderá fazer o saque lá em 2019, no mês do seu aniversário. Portanto, o prazo não é de quatro anos e sim de três anos de inatividade para poder movimentar, sacar e utilizar o fundo de garantia. Esse negócio é o marido de aluguel, é bom deixar bem claro que o marido de aluguel é aquele que fala na casa da gente, faz serviço, coisa, até que tem gente que leva o pé da letra e não é bem assim, né? Essa é uma brincadeira que a gente faz aqui para descontrair um pouco no programa. Doutor Pedro, o Matheus mora na cidade de Porto Alegre, ele quer saber o seguinte, o que fazer se o empregado demitido comparecer ao sindicato ou ao Ministério do Trabalho para a homologação da rescisão trabalhista e se negar a receber as verbas rescisórias? Boa noite, Matheus. Nesse caso, a empresa deve entrar com uma ação de consignação em pagamento e depois estar em juízo os valores da verba rescisórias devido ao empregado. O que deve ser levado em consideração, nesse caso, da empresa também, é o prazo para pagamento das verbas rescisórias, que não é no dia da homologação da rescisão no sindicato ou no Ministério Público do Trabalho. A CLT, ela prevê o prazo para pagamento das verbas rescisórias, caso o aviso prévio seja indenizado, o prazo para pagamento é de 10 dias. E caso o aviso prévio seja cumprido na forma trabalhada, o prazo para pagamento é no primeiro dia útil subsequente ao término do contrato. Então, a empresa deve observar tanto o prazo para pagamento para depois estar em juízo e aí não haver a incidência da multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, que é a multa quando a empresa faz o pagamento fora do prazo. Portanto, esse seria o caminho a ser tomado pela empresa, nesse caso, do trabalhador. Doutor Marcelo, aqui a Fátima, que mora em Esteio, ela quer saber o seguinte, posso faltar ao trabalho sem prejuízo do meu salário? Fátima, a regra geral é que não, tu não pode faltar ao teu trabalho, senão tu terás um prejuízo salarial. Essa é a regra geral. Porém, a própria CLT já prevê algumas hipóteses em que a falta será possível sem que o empregador possa fazer o desconto do teu salário. Eu não vou me lembrar, obviamente, todas, mas nós temos lá para doação de sangue, nós temos um dia por ano, nós temos também um dia por ano para consulta de filhos menores de seis anos, nós temos dois dias por ano para aquelas hipóteses em que houve o falecimento de um companheiro, de um filho, de um irmão, de um pai. Nós temos também dois dias por ano para aquelas situações de um marido acompanhar a esposa grávida. Nós temos também três dias por ano em função do casamento. Eu até acho que é pouco, né, Machado? Três dias para comemorar a lua de mel, podia ser um pouquinho maior, né? É, o que acontece é que hoje em dia, né, as lua de mel já são comemoradas antes também, mas tudo bem, vamos deixar assim. Em qualquer hipótese, né, Machado, o trabalhador tem que comprovar esse evento, né, para poder não sofrer nenhum desconto, tipo de desconto. E além dessas hipóteses legais, nós teríamos também, eventualmente, aquelas previstas em normas coletivas, nas convenções coletivas, nos acordos coletivos. Mas como o nosso telespectador não nos informa qual a sua categoria profissional, então eu não teria como precisar, né? E, em linhas gerais, as faltas justificadas seriam essas da CLT. Doutor Pedro, a pergunta que nós temos agora veio de Santa Maria. A telespectadora é a dona Eliana. Ela trabalha como auxiliar de enfermagem faz oito anos. Ela teve um câncer de mama, fez o tratamento e está recuperada. Agora ela foi colocada num setor do hospital, que ela colocou aqui, central, de esterilização de material cirúrgico, onde ela corre muitos riscos. Ela convive com produtos químicos e com a temperatura que muda de quente para frio, ela acabou adquirindo uma bronquite. Ela quer saber o que ela pode fazer nesse caso aí, doutor Pedro. Boa noite, Eliana. Primeira questão que deve ser observada é se você já recebe ou não o adicional de insalubridade. Pois se você trabalha num ambiente que está exposto a produtos químicos e mudanças bruscas de temperatura, você faz just, sim, ao adicional de insalubridade. Outra questão da bronquite tem que ser observada se ela foi adquirida dentro do ambiente de trabalho ou não. Portanto, se ela foi adquirida dentro do ambiente de trabalho, ela pode ser considerada uma doença ocupacional e pode ser equiparada a um acidente de trabalho. Portanto, nesse caso, haveria a possibilidade da empresa ser responsabilizada por isso. Eu quero informar a telespectadora Eva de Gravataí que, como a pergunta dela envolve uma questão relativa a um departamento municipal aqui em Porto Alegre, que tem um regime próprio de atendimento aos seus funcionários, nós vamos deixar a resposta para o próximo programa, já que os advogados terão que dar uma pesquisada aí para ver. Não é bem uma coisa assim tão simples de responder. Está bem, dona Eva? A senhora não me leva a mal, mas é isso aí. Doutor Marcelo, o Nelson, que mora na cidade de Ivoti, diz o seguinte. A empresa onde trabalho faz quatro anos e está enfrentando dificuldades financeiras. Neste mês de julho, o mês que passou, avisaram que não poderão pagar meu salário, nem os vales de transporte e alimentação. Não posso ficar desempregado. Aliás, ninguém pode, né, do seu volta, do seu Nelson. Pois ele disse que tem muitos compromissos e ele quer saber o que ele deve fazer nesse caso, do seu doutor Marcelo. Triste relato esse, né, Machado, do seu Nelson. É, realmente, né, ele está numa situação complicada, na iminência aí da empresa não efetuar o pagamento dos salários, não efetuar o pagamento do vale-refeição, né, mas ao mesmo tempo ele nos relata que a empresa está há quatro anos em dificuldades. Eu já sei, antecipadamente eu já digo, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, mas sempre que possível, né, o trabalhador, ainda que empregado, né, é bom que ele não feche portas, é bom que ele permaneça enviando o currículo, né, porque nós temos, infelizmente, no nosso país, essa situação de uma empresa é constituída, daqui a um pouco ela quebra, ela some, ela desaparece, aí daqui a um pouco, depois de um mês, dois meses, aqueles sócios pegam algum laranja aí e montam uma outra empresa com outro nome, né, e acontece a mesma situação. Então, infelizmente, no nosso país, sempre que possível, o trabalhador deve jamais fechar a porta, tá, jamais fechar a porta. E, no caso específico dele, caso essa ameaça de atraso no pagamento de salários se confirme, né, ele poderia ingressar com uma ação de rescisão indireta do seu contrato de trabalho, optando se ele prefere continuar trabalhando e aí recebendo salários atrasados, ou então ele poderá, no momento que ajuizar a ação, se desligar do emprego para, talvez, facilitar, né, Machado, uma entrevista, uma nova redimissão em algum outro local. Em qualquer circunstância, a situação do senhor Nelson é complicada, não é, doutor Marcelo? Porque ou ele perde o emprego, se ele entrar na justiça, vai demorar também, ele não vai receber, talvez seja demitido. Infelizmente. É um problema complicado, né? Um problema complicado. E não é só dele, tem muita gente no Brasil que está vivendo esse tipo de situação. Doutor Pedro, a Tânia, ela mora em Montenegro. Ela quer saber o seguinte. Trabalho numa empresa que atende ao polo de triunfo. Meu contrato é de 44 horas semanais, mas, normalmente, trabalho mais do que isso. As horas excedentes devem ser consideradas como extras? Ela está perguntando se essas horas extras devem ser consideradas. Boa noite, Tânia. A nossa Constituição Federal, ela estabelece o limite da jornada de trabalho no Brasil, que é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. No seu caso, se você está cumprindo jornada excedente a esses limites, você faz, sim, jus ao pagamento de horas extras. A questão que deve ser observada é se você tem algum regime de compensação horária ou banco de horas, que essas horas excedentes são compensadas posteriormente, na semana seguinte ou nos dias seguintes. Então, se você tem uma compensação com alguma folga ou redução na sua jornada de trabalho, aí você não fará jus ao pagamento das horas extras. Agora, se você não tem essa compensação de horário, aí é devido, sim, às horas extras e você tem seus direitos. Doutor Marcelo, o Cláudio, ele mora em Erechim. Ele é trabalhador rural e, quando é preciso preparar a terra para o plantio ou durante a colheita, ele acaba trabalhando em horário noturno. Ele gostaria de saber se tem direito ao adicional noturno e se tem direito, qual é o percentual. Bom, isso é muito comum, né, Machado? Lá em São Gabriel deve ser pelo interior do Estado, né? São Gabriel, acho que ficou um clarão, assim, durante a noite, porque os tratores, né, são muitos. É, o pessoal trabalha muito nessa época de preparação da terra, de colheita, de plantio, enfim, e acaba extrapolando, realmente, o horário normal de trabalho. Sim, ele tem direito ao adicional noturno. A Constituição Federal, lá no artigo 7º, diz que está entre os direitos conferidos aos trabalhadores rurais o adicional noturno. Só que a Constituição não estabelece nenhum tipo de percentual. Quem primeiro vem estabelecer percentual é a CLT, porém só para trabalhadores urbanos. E a CLT diz lá que é de 20% e o horário noturno é das 22 horas às 5 da manhã. Não se aplica isso para ele. Para ele, para os trabalhadores rurais, nós temos uma lei específica que trata da matéria. E que diz que o adicional noturno para trabalhadores rurais será de 25%, um pouquinho maior do que para o trabalhador urbano. E o horário noturno também é um pouquinho diferente. É das 21 horas de um dia até as 5 horas da manhã de outro. Então, ele tem, sim, direito ao adicional noturno e esse adicional corresponde a 25%. Uma remuneração deve ser 25% superior à remuneração diurno. O Jorge, que mora aqui em Porto Alegre, ele trabalha num posto de gasolina e, eventualmente, atende no abastecimento de carros como se fosse frentista. Ele gostaria de saber, doutor Pedro, se ele tem direito ao adicional de periculosidade. Boa noite, Jorge. O ponto central da tua questão é a tua eventualidade, analisar essa eventualidade. Se você fica poucos minutos trabalhando na função de frentista, você não fará justos ao adicional de periculosidade. Agora, se você trabalha com habitualidade e faz por mais de horas a função de frentista vários dias na semana, será devido, sim, o adicional de periculosidade. Portanto, no seu caso, o que deve ser analisado é esse tempo de exposição. Analisar quantos dias, quais os períodos, para saber se você terá o direito ou não de receber o adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade é o pessoal que trabalha em posto de gasolina e é pago sempre. Parece que tem até um limite de espaço, né? Que o frentista fica ali. É área de risco, né? E tem direito, né? É área de risco, né? Exato. E a explosão é sempre uma só, né, Machado? Não precisa de duas. Explodir um tanque de gasolina... Bom, doutor Marcelo Anderson, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele trabalha como vigilante numa empresa que assina a carteira de serviço, a carteira de trabalho dele. Como tenho folgas legais, fui convidado para trabalhar nos dias de folga em outra empresa. Então, ele gostaria de saber se ele pode ter dois empregos na mesma carteira, dois empregos com carteira assinada. Boa noite, Anderson. Não há nada, absolutamente nada, que impeça, né? O senhor nos refere que é vigilante. O vigilante provavelmente deve estar trabalhando a 12 por 36. Não há absolutamente nada que impeça tu teres dois registros em empresas diferentes, né? Desde que o horário não seja, obviamente, concomitante, né? Não há absolutamente nada que impeça isso. Agora, nós temos também que ressaltar que isso vai ser uma decisão sua, uma decisão pessoal de análise de custo-benefício. Por quê? Porque, obviamente, uma pessoa que está trabalhando com uma carga horária dupla, né? Ela vai correr, sim, mais riscos de, eventualmente, ter um acidente de trabalho. Então, tu tem que fazer uma análise. É muito pessoal essa decisão. Faça uma análise de custo-benefício. Mas impedimento legal realmente não há. Doutor Pedro, a Fernanda, é mais uma pergunta de Santa Maria aqui. A Fernanda, ela diz que já tem direito a férias, se completou o tempo previsto em lei. Ela gostaria de saber se pode decidir em que mês vai tirar as férias ou se é o empregador quem decide. Boa noite, Fernanda. Sua pergunta é muito boa e muito frequente. Quem tem o poder de escolher quando irá tirar as férias é o empregador, não é o empregado. Essa é a previsão da CLT. Porém, existem duas exceções a essa regra. Que é quando existem familiares que trabalham na mesma empresa, que aí eles podem optar por tirarem as férias em conjunto, ou quando há um empregado menor de 18 anos, que ele também pode optar por tirar as férias durante o período das férias escolares. O que ocorre na prática, Machado, de muitas empresas é, por mera liberalidade, optar por o próprio empregado escolher quando irá tirar as férias. Só que a questão das férias tem que atender à dinâmica da empresa. Então, esse ato das férias é do empregador, mas não tem nada que obste que o empregado possa também optar por escolher as férias. Doutor Marcelo, agora o senhor, por favor, dê uma de cláutra aqui, né? É um rápido, na cabeçada. E responda a pergunta da Daiane, que mora em Canoas. Ela diz o seguinte, a empresa em que um conhecido trabalha trocou de dono. O acordo era que todos seriam demitidos pelo antigo patrão e readmitidos pelo novo. Agora, a condição imposta para a readmissão é que os funcionários devolvam os 40% da multa recisória. Ela quer saber se isso está correto. Não, Daiane, não há a menor chance de isso estar correto. Uma vez recebida a multa, ela era devida, foi paga, foi corretamente paga. Não há nenhuma obrigação de devolver essa multa para o atual empregador. Isso não existe. Já que a resposta era curta. Não, 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 é que agora que me informaram aqui que o tempo tem. Mas eu acho que ficou claro para a Daiane, né? É, não precisa devolver, não há a sobre. Não há como obrigar o pessoal a devolver. O atual empregador não deveria nem exigir isso, é uma exigência absolutamente legal. É até uma coação, né? Exigir que a pessoa devolva um dinheiro que é de seu direito. Então vamos lá, doutor Pedro. O Lucas, que mora em Canoas também, a pergunta veio de Canoas. Trabalho há mais de um ano em um supermercado e entrei de férias, mas recebi o pagamento das férias só no mês seguinte. Isso está correto ou tem alguma coisa que ele possa fazer? Boa noite, Lucas. O procedimento da empresa não está correto. Os empregadores possuem um prazo para pagamento das férias que é até dois dias antes da concessão das férias. Se a empresa não observar esse prazo, o empregado terá direito ao pagamento das férias em dobro. Então, no seu caso, por mais que você tenha gozado das férias no período correto, a empresa pagou só no mês seguinte. Portanto, o senhor tem direito a receber o valor das férias em dobro. Por que, Machado, que a legislação prevê que o pagamento das férias tem que ser feito antes da sua concessão? É para que o empregado possa viajar com a sua família, ter seus momentos de lazer. Então, não há como ele poder aproveitar as suas férias sem nenhuma remuneração por isso. Então está. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do trabalho. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Marcelo Armilhato de Jesus e com o doutor Pedro Marcon. Os dois, muito obrigado pela participação. Nós que agradecemos. Obrigado pelo espaço. Uma boa noite. Voltem sempre e respondam sempre. O doutor Marcelo até foi mais rápido que o Cláudio hoje, aqui na hora da resposta dele, mas dá bem. Eu quero lembrar a vocês que amanhã, seis e meia, nós estaremos de volta aqui. Nós vamos tratar de direito do consumidor. E comigo estará o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. E até lá. Legenda por Sônia Ruberti